Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez e hoje eu vim com mais um resumo da nossa novela das 18, O Mar do Sertão. Isso mesmo, vai ter uma reviravolta na reta final da novela. A Deodora é investigada, não consegue se livrar de Noé Dantas e vai presa, isso mesmo. Em O Mar do Sertão, Deodora já aprontou muita coisa e sempre consegue sair ilesa das suas maldades, mas na reta final da trama ela vai se ver encurralada, principalmente após a entrada de um novo personagem na história, Noé Dantas, que vai ser atuada pelo Marcelo Adenete. Isso mesmo, o forasteiro chegará em Canta Pedra para investigar o passado de alguns personagens e a vilã será uma das mais afetadas. Noé contribuirá para a solução dos enigmas que ainda não foram solucionados na trama. Trazendo à tona até mesmo outro segredo envolvendo o coronel Tertúlio, que é atuado pelo José Abreu. Em imagem da participação de Adenete na trama divulgada recentemente, o seu personagem aparece segurando os braços de Deodora atrás das coças no cenário da fazenda Palmeirau, sugerindo que ela está algemada e acabará sendo presa. Outro personagem que também promete que sofrerá bastante na reta final de Mar do Sertão é o próprio Tertúlio. Com o retorno de Fubá Mimoso, a Canta Pedra, agora totalmente regenerado, José estará empenhado em descobrir quem encomendou a sua morte. É isso mesmo, o protagonista chegou a ir atrás de Tertulinho, mas o advogado, malandro, soube sair da situação e não comentou nada sobre o assunto. Assim José decide confrontar outro alvo, Tertúlio. O protagonista chega a questionar o pai sobre quem encomendou a sua morte para Tião, que é o Fubá Mimoso. Mas, em um tom de acusação, o coronel que já está fragilizado emocionalmente por todos os problemas que vem enfrentado, tendo até mesmo iniciado um tratamento psicológico, ficará abalado com o questionamento do filho. Só que José não imagina que o próprio coronel tentou convencer Fubá a desistir do seu serviço, oferecendo dinheiro ao ex-matador. Agora, no entanto, o veterano ficará acusado de ouro, alegando que jamais faria mal ao seu filho. José demonstra arrependimento pela acusação e tenta consolar Tertúlio. Mais tarde, em conversa com Candoca, ele confessa que ficou preocupado com o estado do fazendeiro. Ah, mas vale destacar que Mar do Sertão já está na sua reta final. E aí, gostou do acontecimento que vai, que está por vir na novela Mar do Sertão? Se você gostou e não é inscrito no canal e não quer perder nenhum detalhe, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like. Tchau e até os próximos.